O conceito de equilíbrio universal é outro que escapa completamente aos cientistas, hoje. Quer dizer, a simples incapacidade de perceber as coisas como qualidades torna o suíto incapaz de perceber que umas coisas são naturalmente mais simpáticas a outras. Que um animal, por exemplo, ao ver um possível alimento, um carnívoro, um leão ao ver uma gazela, ou um boi ao ver a grama, ao ver o mato, ao ver o capim, sente uma atração inicial pelo objeto por causa de uma qualidade que se apresenta no objeto, por uma percepção qualitativa, que se as coisas fossem fundamentalmente quantidade, quer dizer, se as coisas fossem fundamentalmente massa, essa percepção seria impossível. Quer dizer, a percepção de que existe uma proporcionalidade entre o suíto que percebe o objeto, que existe uma relação entre eles, quer dizer, a possibilidade do capim ser alimento para o boi é função justamente do equilíbrio universal. Quer dizer, para que o boi exista num mundo, para que o ente boi exista num mundo, é preciso que o mundo seja, para ele, o mundo bovino. Quer dizer, o mundo no qual ele existe tem que oferecer todas as possibilidades proporcionadas à sua existência. Está claro, sim? Quer dizer, o próprio conceito de valor não tem como surgir, certo? Na mente, sem a ideia de que uma proporção entre o ente e o mundo. Está claro, sim? Que essa proporção é em algo igual e em algo diferente em todos os membros da mesma espécie, também é auto-evidente. Os membros da mesma espécie são em algo o mesmo, quer dizer, nos caracteres específicos, certo? E em algo diferente, nos caracteres individuais. Está claro, sim? De modo que é evidente, ao testemunhar uma situação qualquer, quer dizer, ao testemunhar a ação humana, existe um fundo de percepção que é idêntico em todos. Mesmo que este fundo não seja suficientemente forte para vir à tona. Para que este fundo seja suficientemente forte, é preciso, como a gente falou, que o sujeito esteja, por um lado, fora dos sinais da ação, ou que ele seja capaz de conceder-se fora dos sinais, certo? Mas, ao mesmo tempo que ele tenha algum interesse real na situação, certo? O interesse humano. Está claro, sim? Quer dizer, que por um sujeito entender, por exemplo, a ciência moral, é preciso que ele seja capaz de se imaginar em qualquer situação humana possível. Está claro, sim? E, ao enfrentar uma situação, ao ser parte de uma situação qualquer, ele tem que se imaginar como fora dela. Como agiria uma outra pessoa aqui? Ou imaginar os outros papéis que estão em jogo na mesma situação. Está claro, sim? Quer dizer, sem essa capacidade, é impossível o jeito de perceber como é que ele mesmo deve agir. Isso é algo que é muitas vezes feito de modo tão espontâneo, inclusive nem percebe que está fazendo isso. É só vocês perceberem, por exemplo, como vocês modulam as suas reações, dependendo do sujeito diante do qual você está reagindo. Quer dizer, diante da mesma ação, vocês não agem igual diante de um membro da sua família, diante dos seus pais, diante de um amigo, diante de um conhecido, diante de um desconhecido, diante de uma pessoa com a qual você antipatiza. a mesma ação exige de você subjetivamente uma retribuição diferente para pessoas diferentes. Não é assim? Está claro, sim? Quer dizer, se o sujeito na hora não é capaz de imaginar essa gama de ações possíveis, de reações possíveis, ele tem pouca medida do que ele mesmo está fazendo. Está claro, sim? Quer dizer, o conceito de equilíbrio universal se baseia simplesmente na necessidade metafísica de haver uma comproporcionalidade entre o ente e o mundo. Está claro, sim? A mesma ação exige uma reação que o tipo de intercôrto participou, a inclinação, a reação é subjetivamente diferente. No sujeito, se o pai dele faz uma coisa, ele reage de um jeito. Se uma outra pessoa faz exatamente a mesma coisa para ele, ele reage de outro jeito. Está claro, sim? E para ele entender qual a moral daquelas ações, basta ele imaginar a gama de reações possíveis para sujeitos diferentes. Está claro, sim? O que acontece? O que acontece é o seguinte, a ação humana, a ação moral, ela é sempre um meio, como dizia Aristóteles, é sempre um meio entre dois extremos. E o sujeito percebe esse meio quando ele percebe que seriam possíveis reações diferenciadas para a mesma ação, diante da mesma situação. Está claro, sim? Então, imagina, agora quem fez isso aqui, sei lá, minha esposa, aí a sua reação subjetiva é uma coisa. Agora imagina, não, não é minha esposa, é uma pessoa desconhecida, é um homem, não é uma mulher. Imagina as diversas situações. E aí você vai surgindo o quê? Uma lista diferente de reações. Quando vai surgindo essa lista de reações, você foi descobrindo o quê? Você foi descobrindo toda a gama de reações possíveis à mesma ação. Ela se manifestou para você. Você lembra do exemplo dado na primeira aula? Vem a primeira criança, pega o brinquedo do chão, começa a brincar, chega a segunda criança e pega o brinquedo da mão da primeira. Esse exemplo foi constituído de uma maneira tal para quê? Para contrastar duas ações diferentes que são semelhantes, que se dão na mesma ordem. Quer dizer, a criança foi lá e pegou o brinquedo para brincar. Veja, do jeito que o exemplo foi montado, as duas crianças são qualitativamente iguais para você. Não é assim? Só que uma pegou o brinquedo do chão e a outra pegou da outra criança. criança e o chão e a criança são duas coisas muito diferentes. Está claro, o que acontece? É uma coisa simples. O ato de pegar a brinquedo do chão e a criança são duas variações do mesmo ato. Mas se você perceber as duas variações, se leva a... evidencia para você o caráter qualitativo da primeira e da segunda. está claro, está claro, está claro? De um exemplo, quando uma pessoa faz uma coisa para você e você vai reagir, se você imaginar diversas pessoas possíveis, outras pessoas fazendo a mesma coisa para você, isso vai explicitar uma série de diferenças qualitativas. Essas diferenças, você perceber as possibilidades de ação naquele campo, vai manifestar para você se está certo ou errado o jeito que você quer reagir com essa primeira pessoa. Está claro, sim? Porque o que é uma tese? O que é uma tese é que para agir em relação ao ser humano, para agir tendo como objeto um indivíduo humano, é preciso levar em conta que indivíduo, com que indivíduo você está tratando. Quer dizer, é preciso levar em conta tudo o que você sabe sobre o caráter geral dessa pessoa. Veja bem, como o caráter de uma pessoa é percebido em momentos por uma série de atos dela e às vezes você não tem uma série suficientemente complexa, completa. Quer dizer, às vezes você tem lá dois, três, quatro, cinco atos de uma pessoa. Às vezes só tem um, só tem aquele. Você tem que o quê? Imaginar outras pessoas fazendo a mesma coisa. Na medida em que você imagina outras pessoas fazendo a mesma coisa, aquele sujeito que está agindo de fato vai se assemelhar a uns e se diferenciar de outros. Está clarozinho? Pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, pessoas reais, pessoas hipotéticas, tudo faz. Simplesmente, ele precisa conhecer a maior variedade possível de reações. Está clarozinho? muitas vezes, ele vai descobrir que já fizeram uma coisa análoga com ele e ele já aprendeu alguma coisa sobre essa situação. O que acontece? O que acontece é o seguinte, veja bem, a moralidade intrínseca dos atos, que é uma expressão do equilíbrio universal, ela está como pano de fundo de todas as situações. Ela existe, como a gente falou, como um som contínuo. E nem sempre é fácil perceber se um objeto, uma ação, um ato, certo? Rompeu esse equilíbrio ou se ele é simplesmente o reestabelecimento desse equilíbrio. Está clarozinho? Em alguns casos, é muito fácil. Você tinha lá o seu dinheiro no bolso, você tinha trabalhado e ganhado, vem o sujeito, aponta o revolver para você e pede o seu dinheiro e fala daqui ou você tomará um tiro e eu levaria o seu dinheiro do mesmo jeito. É muito fácil. Você vai olhar a sua história e falar, poxa vida, nunca fiz nada contra esse sujeito. Logo, ele não pode vir aqui fazer isso. Mas nem sempre é fácil assim. A maior parte das nossas relações não são com criminosos, são com pessoas semelhantes a nós na ordem moral. está clarozinho? E aí é mais difuso qual a melhor maneira de reagir. A imagem não é tão clara. Toda a ação implica num julgamento anterior. Está clarozinho? Alguns julgamentos podem se tornar mais universais ou gerais e eles valem para muitas ações. Quando, por exemplo, eles conhecem um grupo de pessoas e descobrem poxa vida, esse cara aqui é o chato. Então, quando ele começa a chegar perto, você já sai. Por quê? Porque a avaliação geral já te permite dizer que ele novamente exercerá a chatice. Não é assim? Isso já tem um princípio geral para a gente. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o átomo aparece só como um átomo. Ele aparece isolado. E quando ele aparece isolado, você tem que compor ele num universo humano. Está clarozinho? Quando isso não acontece, o que o sujeito tem que fazer? Bom, a primeira coisa é ele analisar a situação do ponto de vista dos bens fundamentais. Quais são os bens fundamentais que estão em jogo nesta situação? Está claro isso aí? Porque, veja bem, toda e qualquer ação feita intencionando um dos bens fundamentais encontra ali a sua legitimidade subjetiva. o sujeito que está fazendo aquilo está fazendo aquilo por causa disso. O sujeito que age está agindo em vista de um dos bens fundamentais. Você tem que saber que esta aqui é a motivação dele. Está claro isso aí? Quer dizer, se você não entende a motivação do outro, você não tem como avaliar o ato do outro. É também com base neste ponto de legitimidade que você pode circunstancialmente, acidentalmente perdoar o sujeito. Está claro isso aí? Então, por exemplo, nós perdoamos aos nossos pais e parentes muitas coisas que nós não perdoamos a outros. É isso? Principalmente nos tempos graves dos nossos familiares que nós perdoamos. Porque, de um modo geral, de um modo geral, eles agem visando o nosso próprio bem. Não é assim? Por outro lado, nós temos uma grande intolerância com relação aos familiares com relação aos pequenos defeitos. Por quê? Porque nós nos sofremos com muita constância. Não é assim? Quer dizer, por qualquer coisa pequena, é muito mais fácil um sujeito brigar com um irmão do que brigar com um amigo. Está clarizinho? Quer dizer, por jeito de avaliar aquilo ali, sabendo que, não, espera aí, vale a pena brigar por isso ou não, não basta apenas ver o tamanho da coisa. Ele precisa imaginar outras pessoas fazendo aquilo. Está clarizinho? Quer dizer, às vezes a gente não reage só ao ato imediato, às vezes a gente reage à história do ato. A expressão da cota d'água que faz transportar o copo é isso. Está reagindo a uma história, não a um ato só. Está clarizinho? Aí, nesse caso, eu preciso verificar o quê? Não, para eu preciso ver se esse último ato é uma consequência ou uma continuação da história ou ele é só um acidente que se acrescenta. Está clarizinho? Às vezes o sujeito faz dez coisas erradas contra você, só que a décima primeira não tem nada a ver com as dez primeiras, com as dez anteriores. E, embora a tendência seja, puxa vida, elas vão para você de novo. Isso aqui não é de novo, isso aqui na verdade é a primeira vez, isso aqui é novo. O único jeito de perceber isso é imaginar outras pessoas fazendo a mesma coisa. Está clarizinho? Ou seja, nem sempre, nem sempre, o último capítulo de uma história tal como ela se apresenta para você é realmente o último capítulo de uma história. Às vezes, é só um conto que não tem nada que é com a história anterior. E o único jeito de entender isso aí, de entender as relações reais, certo? É imaginar um monte de outras relações que não são reais naquele momento, que são meramente virtuais, são potenciais. Isso por quê? Simplesmente porque as pessoas não são tão más quanto elas aparecem para nós. Entendeu? Elas geralmente aparecem para nós piores do que elas são realmente. e só no momento em que eu concebê-la, conceber o sujeito com o qual estou interagindo como outra pessoa e outra, e outra, e outra, e outra, eu vou entender essa pessoa que está realmente interagindo comigo agora. Isso quer dizer o quê? Que eu só posso criar para um sujeito uma história das suas ações para comigo quando eu fui entendendo cada ação. Senão o que eu estou chamando de história da interação com aquela pessoa não é senão uma coleção aleatória de fatos e de interações entre eu e aquela pessoa. Está claro, vem? Então, por exemplo, vai lá, tem o primeiro hábito da minha interação, o sujeito vem, sei lá, pega não sei o quê da minha mesa. Aí passa dois, três, quatro, cinco dias de alguma outra interação, o sujeito traz um café para mim, e aí assim vai. Uma série de episódios, veja bem, esses episódios para nós são uma história, não é isso? Mas eles não são a história daquela pessoa. e aí, e aí, Obrigado.